A Liquid vem de terra no primeiro mapa, Green, já encontra o Yuri, a trocação é intensa, Yuri consegue pegar o primeiro, o Elige chamando o que é outro e levando o Cacerafe, Vini, a trocação com dois jogadores não é boa pra ele, o Elige faz mais um abate, Yuri na trocação faz a 3 de kill em cima do Elige, Stewie, vai pegando mais informação, o Arte tá aqui na cobertura pelo esgoto, enquanto o Stewie vai fazendo a abertura, Naf, já vai chegando pelo redondo, um minutinho pra trabalhar a Liquid, Stewie, tem informação de dois jogadores da equipe da Fúria, vai jogando mais na proteção, pegando informação pros seus companheiros que fazem o plant da C4, o Arte vai chegando pelo bomb site, quietinho, maroto, pode pegar a informação, o timing é bom, o timing é bom pra equipe da Fúria, tanto Naf, e parece que cedeu o bomb, não, eles vão jogar pelo céu, eles vão jogar pelo céu, a estratégia da aposta é muito interessante, Yuri já vai defusando, tem defuso de kit, olha o que vai fazendo, já o primeiro ponto a Fúria! Salve galera de boa, sou uma querida que está fatalecendo o canal novamente e está com novidades incríveis para vocês, mais códigos para vocês tentarem a sorte e conseguirem tentar retirar skin de graça, não esqueça de utilizar os 3 códigos da descrição e aproveitar o site completo, muitas skins de CSGO e variados jogos diferentes para vocês ganharem, caso não tenha certo item, você pode fazer a troca no próprio site e resgatá-lo, ou também vender se caso queira, tem vários modos de pagamento e depósito, você sendo prêmio no site também rapaziada, você terá diversos benefícios, e mais vantagem, soma case, primeiro link na descrição. Falemzão, Naf, faz a abertura pelo Cimento, consegue levar o Art, tenta ainda no display, para cima do Cacerato, só no tapzinho, mata também o Cacerato, deixa tudo igual, a quantidade de jogadores vivos, 2 contra 2, Vini, 35 segundos agora para a equipe da Liquid, A C4 está com o Fallen, Júlio, faz a abertura, leva o Fallen, C4 dropada, Naf ainda vivo, dia 47, vai ter que recuperar a C4 em pelo menos, em 5 segundos, Naf, leva o Júlio, pode ser interessante para o jogador americano, Cadence, na verdade, Naf, 15 segundos, vai para cima, tem informação, olha o que faz o Naf, Cacerato na saída do banheiro, Elige faz a flash para o caminhão, Cacerato fica cego, pode ter informação, marotou o Cacerato, eu vi a passagem do Elige, o Elige não olhou o cantinho esquerdo, Fallen chega logo depois, levando o Cacerato, faz a trade, Vini, pelo caminhão, marotado na smoke, 20 segundos para a Liquid, Vini, agora foi visto pelo Fallenzão, que faz mais uma trade, Yuri consegue matar o Naf, sobrou o Fallen, novamente, contra o Yuri, tem informação do plant no C4, no caminhão, Yuri vai fazendo a abertura, cai para o lixeiro, o Fallen, na abertura da cara tapa, o Fallenzão, acaba errando o spray, Yuri faz um bom trade, deixa com 13 de vida, Yuri finaliza, vai para o defil, Steely, Junior, é para cima dele, já toma o molotov, tem que jogar smoke, o Art faz a abertura, o Junior consegue também, um bom disparo, levando o Green, Steely, Junior, no repique, tenta o flick, não consegue, o Elige não faz a boa, matando o Junior, Naf, acaba achando, olha só, Galil, tinha jogado de alguma forma, não entendi muito bem o que fez o jogador, jogou a arma fora, pegou outra, agora vai jogando mais recuada aqui pela parte da rua, enquanto o Fallen, já faz a abertura lá para a SWAT, 55 segundos, desculpa o Recupando aí, até o momento a Furi sem informação também, se já estão dentro da A ou não, ficaram meio isolados com as utilitárias, mas a Liquid não quer avançar não, então querem diminuir essa vantagem antes, nossa senhora, aumentou o valor, e o Vini já consegue realmente diminuir, leva o Elige, Fallen, faz a abertura pelo caminhão, tem noção do jogador, vem ali o braço, acaba não acertando o disparo, Cacerato, chega pelas costas, pode marotar o Cacerato, é isso que ele faz, o Fallen consegue levar, o Vini também leva o Cacerato, Fallen, 30 segundos para ele, mas o Watt, pode encontrar o Elige, quem conseguiu, a visão da festa primeiro, consegue o Abate, é isso que acontece, o Steel chega logo depois para fazer a 3 de kill, Junior, cravado esperando o avanço do Grimm, Molotov novamente em cima dele, roubando mais um posicionamento da equipe da Liquid, Steel, avançando, pegando espaço, Junior, cravado pela rua, não consegue o disparo, Grimm aproveita, leva o Junior, Cacerato, com a Famas, logo depois, onde estava o Junior, e vai conversando agora, vai se decidindo para onde vai a equipe da Liquid, Cacerato, não troca com o Nafe, sobra agora Yuri, vindo ainda vivos, Yuri, chega ali pelo lixeiro, acaba tomando várias granadas, vai ter que se reposicionar, talvez, ir pelo, pelo banco, para tentar a abertura aqui do Bomb Site, que a bomba já foi plantada. Tem que guardar esse armamento, próximo é Eco, o Steel sabe, já vai agressivando, não tem chance esse round aí para a Fúria, depois de cair todo mundo, o Art ainda levou um kill sem colete, né, ele comprou a Alpe, passou para o Junior, tinha comprado colete, trocaram com a Alge, levando o primeiro abate, até começou tranquilo aí, um por um, mas depois disso foi desandando, o Junior agressivando na rua no momento de errar. O Cacerato consegue um ótimo, consegue mais um 2k, olha o Cacerato, acordou, estava meio apagado até então, mas resolveu aparecer. Art, a trocação com o Grimm, leva a boa o Junior. Esteway, se não é preocupante, pode tomar o sanduíche, Yuri, aproveita o avanço, leva o Esteway. Olha o Fallen, leva o Art, é o que sobrou, só tem ele eu vivo, da equipe da Liquid, toma flash, fica difícil, se esconde. Já tem informação, equipe da Fúria, um minutinho para plantar, joga C4 no chão, joga na vantagem, agora equipe da Fúria. Fallen. Recua, pega a informação, essa Smoke aqui é essencial para a passagem dos jogadores da Fúria. Renova a Smoke, consegue o primeiro, mas não consegue o segundo, Yuri faz a 3d aqui em cima do Grimm. O Esteway acaba levando o Vini. Art, tenta ali, os disparos, acaba finalizando o Elige com a soca ali. Esteway, tem informação, saiba da passagem dos jogadores, está pelo redondo. Naft chega logo depois, no esgoto. Tenta ali pegar o jogador de cimento, acaba não encontrando, não fez o avanço ainda, a equipe da Fúria. Junior, mais equado. Espera o Esteway, que estava marotado para cima do Junior. Fez o drop da C4, tem informação, Liquid. Yuri, Art, 5 por trás, pega o Fallen. Enquanto o Esteway leva uma boa troca para cima do Yuri. Tem Art contra Esteway, Naf. Esteway já avançou também para cortar pelo esgoto ali, dar uma vantagem grande para eles. A C4 está no chão, o Art vai fazer a rotação mais longa. Sabe que podia um dos players avançar e juntar ali. Se ele reposicionar, vai ser bem difícil esse clutch. Ele já tomou bastante dano também. E se perder, agora vai quebrar. Então, tem que tentar trazer esse clutch. Vamos ver o que faz o Art. A câmera está com o Esteway. Troca para o Art, vai procurando a C4. Faz pixel a pixel. Quietinho, leva o Esteway. Vai tentar o Art. Está com 24 de vida o Naf. Pode ser um bom round da FURIA. Tem a Smoke. O Naf tem a Flash. Tem 5 segundos somente. Tem que correr o jogador da equipe da FURIA. Faz o fake. Olha o que vai aprontar o Art. Vai para o disparo. O Esteway tenta ali pegar. Informação da passagem dos jogadores pelo esgoto. Outra vez da saída da liga. Yuri. Tem o Cacerato. O Green faz um ótimo varado pela Smoke. Levando o Cacerato. Yuri. Avança. Sabe do jogador do Toca. Você não consegue pegar? E tirar um pouco dessa vantagem. O Júnior vai avançando pelo esgoto. O Esteway, que acaba ficando cego. Vai se recompondo dentro do Bombsite. Naf faz o varado pela madeira. Acaba dando um pouco de dano no Júnior. Esteway. Um minutinho para trabalhar a equipe da FURIA. Júnior. Gravado pelo Redondo. Enquanto o Fallen faz a abertura aqui pelo banheiro. O timing pode ser essencial. Art. Chega pelo fundo. Elige. Consegue uma boa trade em cima do Art. Vini. Chega logo depois. Fallen. Consegue matar o Vini. Estava escondido pelo banheiro. Fallen. Troca de posição. Vem pela rua. Consegue matar o Júnior. Já é um 2K. Vai para o 3K. Quase pega o Yuri. E consegue um ótimo agastro em cima do Fallen. E o Naf. Para finalizar o primeiro mapa. A equipe da Liquid faz o 16. Consegue a vantagem, Reiko. É isso. Começa o primeiro mapa caindo aí para a Liquid. E o mapa foi da equipe da Liquid. Estamos acompanhando aí o Júnior fazer a entrada pela casinha. Vai para os reatores. Enquanto o Elige está aqui pelo catch. Elige. Já consegue o abate em cima do Vini. Enquanto o Fallen leva o Art. Castanato depois. Troca com o Elige. Olha o Fallen. Leva o Júnior. E o Castanato troca com o Fallenzão. 2K 2. Snap. Mata o Yuri. Para finalizar o... O Fallen fica sem visão. Tento varalho. Consegue pegar o Júnior. Olha o Professor. Presente. Quase leva ainda o segundo. Elige. Tem já noção que passou pelo Secret e a equipe da Fúria? Já pega o primeiro. Tem informação. Pega o Vini. C4 já cai. Elige. Fica mais um varado. Chega o Naf para matar o Art. Yuri. Chegando que é outro. Elige. Naf finaliza o caminho do Carcerato. Para finalizar o Yuri. Esse é o mapa de escolha da equipe da Fúria. Os brasileiros. Falem. Fica cego. O Naf aproveita. Leva o Vini. Chegando a contenção ali do jogador. Do seu companheiro. Elige. Faz a abertura aqui pelo Terra. Tem noção ali da movimentação do Yuri. O Fallen mata o Carcerato. E o Júnior aproveita para pegar o Elige. Fallen novamente. Mata o Art. Já é um 2K dele. Green. Leva o Yuri. Sobra novamente o Júnior. Com a sua WP aqui pelo Secret. Júnior. Pode fazer a 3D com o Fallen. Eles não pegam informação. Acaba errando o disparo. O Júnior aproveita. Informação dos jogadores. Caiu a Molotov. O Júnior se faz um pouco queimado. Ficou 75 de vida. O Fallen já pega o Art. Na saída lá pelo fora. Green. Temos aqui o Elige pegando o Júnior. Que estava fazendo a passagem pelo vermelho. O Vini vai se esgueirando aqui aos pouquinhos. Pegando um pouco de informação. De espaço. Para o seu time. Enquanto o Carcerato está pelo vermelho. E o Elige pode cobrar o Carcerato. E a sua passagem. Recupera a WP. Abre ali o Scope. Vai se escondendo. Tenta o varado do Carcerato. Não falem. Recebe a Smoke. Vai se escondendo. Carcerato ainda. Tem informação. A equipe da Liquid. O Carcerato está pelo fora. Está pelo vermelho. Vini. Aqui perto da casinha. Enquanto o Carcerato vai recuando. Para a área do TR. Vini. Pela porta. Vai querer fazer a abertura. Bomb site A. Equipe da Fúria. Stewie. Eldrinha aqui do Cat. Mais para a área da casinha. Yuri. Stewie. Toma HE. Fica com 52 de vida o Stewie. Grim. Ainda pelo Cat. Vai esperar os 30 segundos da equipe da Fúria para fazer o Entry. Ganha mais algumas granadas. Vini recupera mais uma granada. Pega um pouco de informação. Tenta achar um jogador adversário. Enquanto o Elige também está marcando pelo Cat. Stewie. Mais perto do Duto. Carcerato. Faz o Entry. Com a WP marcando terra. Stewie. Tem informação. Olha a abertura do Stewie. Vai matar o Carcerato. Chega o Green e o Nafi para cá. Os 9 disputados. Carcerato. Faz a passagem. Green não perdoa. Leva o Carcerato. Vini chega logo depois. Levando o Elige. Stewie. Mata o Vini. Júlio. Júlio consegue matar o Stewie. Tioquei o Green. Deixando 2 contra 3. Júlio com 12 de vida. Faz o Clutch da C4. Arte. Pode ser o primeiro ponto da equipe da Fúria. Falem. Não consegue o Kick Shot. Sobra o Nafi agora para o Clutch. Vai fazer a passagem pela terra. Tem a Smoke. Nafi. Pega o posicionamento. Espera o jogador da Fúria aparecer. Quem aparece é o Arte. O Yuri que vai dando o posicionamento dele. Green. Yuri, faz a trocação. Faz um bom varado pela Smoke. Acabava levando o Green. Enquanto o Nafi mata o Arte. Stewie, leva o Vini. Stewie cai pela porta. Tanta ali. Fazer o agressivo. Stewie. Acaba saindo vivo. Yuri, finaliza o Fallen. Stewie, posição é boa. O Júlio consegue matar o Nafi que tinha levado o Yuri. Está chegando no 2x2. Cacerato, pela rampa. O Júlio vai também trocando de posição. Vai chegando perto da rampa. Pode ser que a Fúria vá se... Se direcionando ao Bomb Site B. O Yeligi, ligando o sexto sentido. Vai chegando perto do Double Doors. Stewie, 40 segundos para trabalhar a Fúria. Cacerato, chega pelo céu. Vai recuperando posições. Vai pegando muita informação. A equipe da Fúria. Stewie. Está aqui pela saída do ar. Saída da porta. Olha o produto. Enquanto o Júlio faz a passagem da rampa. Cacerato, pode encontrar o Stewie. Está pelo Cat. Não teve a informação da passagem do Cacerato. Stewie. Pode ser bom jogador. A Fúria se mostra. E o Stewie tem que lançar a Flash. Tem a Molotov para o Plant. Da cara, Stewie leva o Júnior. Pode ser interessante ele para a equipe da Liquid. Mas o Cacerato mata o Stewie. 4 segundos e já é o décimo ponto da Liquid. O Eligi só sai correndo para guardar seu armamento. O Cacerato vai escolhendo também o que quer. Sabe do posicionamento do Arte. Vini. Faz avanço ali para o Duto. Consegue matar o Grimm. Vini, faz abertura. O Arte consegue matar o Stewie. Trocação do Eligi é boa, matando o Cacerato. Eligi. Tento varado pelo Duto. Acabando encontrando ali. Deixar com o Vini com 7 de vida. E o Fallen aproveita. Leva o Arte. Leva o Júnior. É um 2x2. Yuri. Yuri vindo de bons danos. Jogando lá pelo fora. Pode fazer a entrada. Ainda pelo terra. Pode fazer a entrada pelo céu. Se reposiciona chegando pela rampa. Está sem C4 por enquanto. Equipe da Fúria. Tem que recuperar. É o décimo quarto round. Primeiro mapa foi da equipe da Liquid. Que foi na Overpass. Agora Nanook. E a discura é da Fúria. O Yuri consegue matar o Eligi. Deixar com a ação mais difícil para o Fallen. 40 segundos. Tem tempo a Fúria. Olha o Fallen. Tenta buscar mais informação. Do posicionamento dos adversários. Vai se escondendo aqui pela casinha. Pega o Pixel. Consegue o abate em cima do Yuri. Só que o Vini chega... Esperando os jogadores da equipe da Liquid. Green. O Cacerato. Consegue matar o Green. O Yuri não consegue trocar com o Eligi. O Fallen faz o abate em cima do Cacerato. O Fallen está só cravado esperando o avanço do Art. Que joga na recomposição. Troca de posição em equipe da Liquid. Vai se acertando. O Art fica com 19 de vida. O Cacerato com 34. Yuri. Stewie. Cai pelo terra. O Art já ouve. Tem ali a visão da Sombra. Que consegue matar o Stewie. Naf. Na abertura. Falentão tem ainda a Flash. Vini. O Green faz a abertura. Pega o Vini. Pela Flash do Fallenzão. Júnior. Marcando ali a rampa. Enquanto o Yuri já desce pelo duto. Para se reposicionar perto da Double Doors. Vai chegando pelo computador. O Fallenzão chega. Ela já para o... Na B. Yuri. 55 segundos. 50 na verdade. Para trabalhar a Liquid. Yuri mata o Naf. Fallen. Plante da C4. Joga na vantagem. Agora a equipe da FURIA. Contra 4 jogadores da... Desculpa. Joga na vantagem a equipe da Liquid. Contra 4 jogadores da equipe da FURIA. Green. Mata o Júnior. Fallen está aqui pelo Andame. Tem noção já da movimentação do jogador da FURIA. Espera a saída do computador. Fallen. Toma Flash. Dá a cara. Consegue matar o Yuri. Olha o professor que faz. Pega dois jogadores. O Fallen está com 10. E tem 55 segundos para a FURIA... Desculpa. Para a Liquid trabalhar. Naf. Já tem informação do Vini. Com muita calma. Muita paciência. Leva o jogador brasileiro. Green. Green. Passa em cima do Yuri. Tenta os disparos do Yuri que faz a boa. Inclusive tem informação da C4. 35 segundos para trabalhar agora a Liquid. Cacerato. Mata o Stewie. Já está com 12. Abate a snusso geral o Cacerato. Fallen. Ele ouve a passagem do Cacerato. Tem essa informação o jogador. Naf. Já faz a abertura do Bomb Site. Veremos o que vai fazer o Cacerato. 18 segundos. Vai ficando apertado para a Liquid. Quem está com a C4 é o Fallen. Com pouca vida. Cacerato. A posição dele é boa. Pelo computador. Naf. Tenta pegar os pixels. Faz a limpeza do Bomb Site. Os jogadores da FURIA já vão chegando. Yuri chega logo depois. E para fazer a abertura. Tenta pegar o primeiro jogador. Ah. Troca de posição. Cacerato. Consegue matar o Naf. Cacerato. Inclusive. Cai aqui pelo adulto. Vai trocando de posição. Yuri. Pode ali trocar com o Elige. Tem também o Stewie. Chegando logo depois. O Stewie consegue fazer a boa em cima do Yuri. Pega um pouco de posição a equipe da Liquid. Vini. Vai chegando perto do CT. Já quebra ali a janela. Tem que ficar esperto o Vini. O Green chega lá matando o Cacerato. Enquanto o Vini faz a trocação em cima do Stewie. E o Elige chega logo depois. Fazendo a treja em cima do Vini. Júnior. Júnior e Art ainda vivos. O Swart aproveita. Leva o Fallen. Tem Elige e Green ainda vivos. Não consegue matar o Elige. Tentou muitos disparos. Vindo lá de cima do Ket. Enquanto o Júnior aproveita para matar o Elige e o Green. Sobra no Art. Agora é Júnior contra a Green. Tem a Flash. Júnior tira a cara. Tem defesa de kit. E olha o Kit. 27º round. Naf. Tenta pegar um pouco de informação. O Art consegue matar o Stewie. Trocação é boa para o Naf com o Levo Art. Troca até de arma ali que acabou a bala. Fallen. Mata o Júnior. Yuri. Marcando a porta. O Cacerato aqui pelo Ket. Marcando a casinha. Tem a Flash. Tira a cara. E a equipe da Liquid ainda não se mostra. Enquanto o Cacerato mata o Fallen. Da primeira passagem do verdadeiro. Elige. Elige e Naf. Mata o Yuri e o Cacerato. Sobrou o Vini. O 55 para trabalhar. A equipe da Liquid consegue matar o Grimm. Só que tem Elige e Naf ainda vivos. O Naf vai tomando um pouquinho de dano no Varado. Tem que recuperar o C4. Vini. Mata também o Naf. Chega. O Elige para finalizar. Para acabar. O segundo mapa é vitória da Liquid. 2 a 0, Reiko. 2 a 0. Conclui esse round. Mais um mapa, né? Nessa MD5. Que vai ser longa. Cansável. Tem abertura. Vini consegue matar o Elige. O Steewee fazer a 3 de aqui em cima do Vini. Steewee. Arte. Com a sua USP. Vai travando. Espera a movimentação da equipe adversária. Grimm. Steewee agora fazendo avanço pelo meio. Um minutinho para trabalhar. Liquid. Júnior. Mais carenciado. Procura informação. Faz o strafe. Procura os jogadores adversários. Naf Grimm faz a abertura do apartamento. Enquanto chega aqui pelo tapete. Cacerato. Vai trocando de posição. A FURIA faz a calma para fazer a movimentação. Para B. Enquanto o Júnior ainda procura os adversários. Já caiu os jogadores da Liquid. Júnior escuta. Toma o Molotov. Enquanto o Cacerato mata o Naf. Vai queimando o Júnior. Fica com 23 de vida. Cacerato. Me pega. Mais um jogador. Acaba dando muito dano. Tem 30 segundos agora para finalizar esse round. A equipe da Liquid. Olha o Arte. Avançado. Tem informação do jogador da costinha. Steewee faz o ponte da C4. Falenzão vai chegando atrasado. Mas pode ir de encontro ao Arte. Steewee. Dentro do website. Vai se acalmando. Joga na vantagem a Liquid. 3 contra 4 jogadores. Arte leva o Steewee. Diminui a vantagem. Green. Está aqui cravado. Tentos disparos. O Arte consegue matar o Green. Falenzão. Está ainda vivo. Já encontra o Arte. Encontra o Júnior. Chega logo depois. Está esperando o Pullen. O Fallen. Ou o Pezinho. O Arte consegue matar o Green. A troca foi boa para o Arte. Tem Steewee. Fallen. Naf ainda vivos. Steewee. Abertura. Tentos disparos. Tenta matar o jogador do caixão. Vai recuando a equipe da Liquid. Steewee ainda está mais avançado aqui pela banana. Vai se desistindo para o Bombsite B. Já caem as granadas. Arte. Cravado. Não consegue o disparo. Fly. Consegue matar o Júnior. Enquanto o Green está aqui dentro do Bombsite. Escondido no meio da Smoke. Pode marutar. Falenzão. Mata o Cacerato. Steewee. Chega logo depois. Fallen. Mata também o Green. Diminui a vantagem. A equipe da Liquid. Sobou somente o Yuri. Que estava lá no Bombsite. Ah. A equipe da Liquid consegue uma... Júnior. Ainda cravado. Verdadeiro. Pro abate no Elige. Steewee está ok. Consegue matar o Vini. Yuri. Fica se complica. Cacerato do Bombsite. Pega o Elige. 50 segundos para trabalhar a Liquid. É um 4 contra 3. Yuri. Fica cego novamente. Se esconde da bicicleta. A equipe da Liquid faz a rotação. Enquanto o Arte está marcando o Green. Mais boquinha do Arte. Inteligente o Arte. Desculpa, Rico. Pode falar. Tem mais boquinha do Arte ainda. Tinha que jogar. Crê espaço. Olha o Arte. Despara o tanto flick. Acaba não conseguindo abate em cima do Steewee. Ele aproveita, não desperdiça a movimentação para levar o jogador brasileiro. Cacerato. Chega logo depois. Boa plantada pela equipe da Liquid. Faz um 3x2. Vai recuando. Já a fúria. Tenta os disparos pela varada pela smoke. Acaba não conseguindo. E pega um pouco de informação. Vini. Também ganha a perfeitinha do Arte. E consegue bater o Nugrim. Fallen. Tem a Molotov. Pode ser pego com o grado na mão. Fallen. Tenta o stepzinho. Mas o Fallenzano do Kikis Kopa. Ele é muito bom. Leva o Vini. Fallen. Faz um fake a equipe da Liquid. Vai agora pelo meio. Vai se recuperando. Vai avançando. Aos pouquinhos. O Naf está mais avançado. Pode ir pelo apartamento. Enquanto o Júnior está marcado ainda. Na saída do meio. Já vê a ponta da árvore do Steewee. Já consegue mais um aqui. Yuri. Aqui na areia. Molotov já cai. Acabam acertando o Yuri. Júnior. Cravado. Na saída do apartamento. A smoke dá passagem a boa para a equipe da Liquid. Enquanto o Fallenzano consegue matar o Yuri. Naf. Também mal leva o Júnior. Fallenzano fazendo plant. C4 no chão. Cacerato e Arte ainda vivos. Arte. Tenta com sua deserto. Tenta encontrar o jogador adversário. Cacerato com sua K47. Vai chegando logo depois. Tem defesa aqui. A gente tem colete 2. Fallenz. E Naf. Versus Arte e Cacerato. Arte. Tenta disparo. Não consegue. Está escondido. Naf na bicicleta. Consegue matar o Arte. Chegou no Cacerato. Round muito bom para a equipe da Liquid. Na recuperação. Cacerato com sua K47. Acaba recuperando o WPJ. Já ouve a movimentação. Vini. Consegue levar o Steewee. Tem mais uma Molotov. Para tirar os jogadores da Liquid. Foi apagado na Smoke. Arte. Chega mais em cima do Grimm. O Fallen consegue levar o Vini. O Arte faz a 3 de aqui. Em cima do Fallenzão. Olha o que faz o Arte. Já é um 2K para ele. Ele chega aqui pelo tapete. Perde a C4. A equipe da Liquid. O Naf vai tentar recuperar. Arte. Ainda cravado. Tenta o Flick. Não consegue cortar o primeiro shot. Mas que Flick maravilhoso. Em cima do Naf no segundo disparo. E o Yuri. Tem noção do Steewee. Tem a Flash. Cai a Smoke. Essa Molotov é boa. O Vini tem que se reposicionar. O Júlio consegue levar o Steewee. O Elige mata o Vini. O Elige também consegue matar o Júnior. Tem Cacerato e o Yuri chegando vivos. Yuri chegando lá pela banana. Enquanto o Cacerato chega pelo CT. O Cacerato consegue levar um. Tira a C4. O Fallen mata o Yuri. Sobra agora só o Cacerato. Tem noção da informação. E da posição. Do Cacerato e da equipe da Liquid. Quem vai para cima? Agora vem o Eric. E o Vini tomou uma Molotov. Dentro do Rato. Junto com a ajuda do Fallenzão. O Elige. Nessa Molotov da passagem do meio. Consegue tirar dois jogadores. Ainda com o C4 47. Cacerato. Na contenção. Leva o Elige. Faz a trade. Enquanto o Fallen está marcado aqui pelo meio. Pode pegar o Yuri. É isso que ele faz. Consegue tirar mais um jogador. 1 minuto e 20 para trabalhar a Fury. Que joga já com menos jogadores. Temos Júlio de... Acaba achando uma M4 a 4 no meio do caminho. Mais algumas granadas. É o décimo no round. Entre Fury e Liquid. O Green acaba tomando uma granada. Mata no peito. H.E. Júnior. Cacerato. Pelo tapete. Tem mais uma movimentação. Tem Green. E Fallen marcando. Não. Desculpa. É o Green. E o Naf marcando esse bombsite. Júnior. Já ocupa o meio. O Fallenzão está marcando aí a saída para o Nip. Fallen. Pode pegar o Júnior. É isso que ele faz. E o drop da C4 é confirmado. Tem informação verdadeira. Vai o C4. Bem jogada até então pela Fúria. Para fazer o nono ponto. Fallen. Faz a repique. Aos pouquinhos pega a pixel. O Cacerato está escondido. Tenta pegar o jogo aberto. O Steewee chega para cima do Júnior. E o Yuri faz a trocação em cima do Steewee. Tem o Green. Vai chegando com o Cacerato. O Cacerato faz a boa em cima do Green. E o Arte... Flash para a passagem. Já chega o Yuri. Arte também. Yuri acaba ficando cego. Mas faz a passagem para o Nip. Elid consegue matar o Vini. Também passa a cal. Aqui tem mais jogadores. E o Yuri consegue levar o Elid e fazer a 3 de kill. Yuri. Tem um disparo na areia com a sua Galil. O Green aproveita e leva o Arte. E o Cacerato troca o Green. Steewee na biblioteca. Yuri. Recupera uma M4x4. Que consegue usar ela para levar o Naf. Fez a abertura. E Yuri. E o Steewee que passou ali. Para a banana. Chegam todos os jogadores combinando essa entrada ao Vini. Deita o Steewee. Tem o bomb liberado agora, Fúria. Vai chegar o Fallen. Tem uma Flash. Pode tentar com a sua USP. Tira a cara da Flash. Mas já toma. A Smoke vai avançando. A Smoke tem os jogadores. Acha. Uma Desert Eagle no meio da Smoke. Um minutinho para trabalhar. Tenta o varado da Smoke. Só que se reposiciona para a construção e vai chegando no caixão. 28º round. Entre Fúria e Liquid. O Arte consegue deitar o Green. Tem agora o Elid. É um round mais econômico da Liquid. Vai ter que recuperar algum armamento. O Elid consegue deitar o Vini. Consegue o primeiro. O Yuri consegue matar o Fallen. Sobra Eligi e Naf. Contra quatro jogadores. O Eligi acaba caindo para o Yuri. E o Naf que vinha dando a volta no mundo completinha. Vai chegando pelo NAP. Vai chegar pelo CT. Chega lá depois. Toma Flash. A passagem é boa. Já chega comendo a Smoke. O Arte. Mas deixa o Steel vivo. Arte finalmente finaliza o Steel e também finaliza o Eligi. Naf no meio do Bob Sight. Leva o Junior. Quase consegue levar três jogadores. Mas ele mata o Yuri. Tem Arte e Cacerato ainda vivos contra a Green Fallen. Cacerato faz o plant aberto. Faz o plant aberto. Desculpa. Fallen. Ih rapaz. Flashzinha mais inteligente. Muito mais inteligente que eu. Três mil de quem ainda. Fallenção. Cacerato. A posição do Cacerato é boa. O Green vai fazer a abertura. Consegue o Abate. Sobrou só o Fallenção com a sua AWP. Consegue matar o Arte. Tem informação Cacerato. É no 1x1. Puxa a faca o Fallenção. Puxa a faca o Fallenção. Vai tentar mais um disparo. Certo do Scope. Mas o Cacerato mata o verdadeiro. Para recuperar a Arte. Tem as bocas da passagem do CT. O Yuri está aqui pelo apartamento. O Vini consegue matar o Elige. Se aproxima muito de ganhar esse mapa. O Yuri consegue matar o Fallen. Green, na trade aqui. Ela leva o Yuri. Acaba roubando ali uma K47. O Green. Um minutinho para trabalhar a Fúria. Tem muita informação. Tem muito espaço. Quatro jogadores vivos. O Green tira a vantagem. E o Junior finaliza. É ponto da Fúria, Reiko. Ponto da Fúria. Foi pegada esse inferno. Última vez que... Consegue já os primeiros disparos. Toma o HS Junior. Fica com o de vida. O Nafi na contenção. O Green consegue o primeiro abate. Leva o Junior. Enquanto o Cacerato toca o Green. Nafi novamente. Leva o Yuri. O Elige aparece pela van. Consegue levar o Arte. Também consegue matar o Cacerato. Sobrando o Vini. Que mata o Elige. Recupera a C4. Vai tentar o Plante. Só que o Extinto está novamente pela van. O Vini vai tentar o Varado. Se recupera. Pega a C4. Já tem um abate também. Vai rodando o mapa. Falenzão chegou para cravar. O Stewie ligando aí o seu sensorial. Já vai olhando pelo Elige. Em direção da Liga para ver se faz a entrada do Vini. Um minuto para trabalhar o Vini ainda nesse pistol. Olha o Vini. Vai ter que fazer a passagem da Liga. Olhando para o Elige. O Stewie está marcando. Tem informação. Olha o que faz o Vini já. Que balita para o Stewie. Agora é contra o verdadeiro. Vini versus Fallen. 40 segundos. Vai fazendo o Ponte da C4. O Vini já tem informação. Fallen. Boa plantada. Vini faz a abertura para a CT. Olha para a Liga. A troca de posição entre os dois jogadores. Vini se movimenta ali para o Niel. Enquanto o Fallen faz o avanço do Bomb Site. Vai dar o pezinho. Rapaz. É muita história para contar. Vai marotar para cima do Maroto. O verdadeiro. O Vini acaba não encontrando. Arte. No quarto round. Chega pelo caminho de rato. Só que o Stewie não perdoa. Pega o pezinho ali na madeira. Green. Marcando a ceguinha do palácio. Se esconde da caverna. Entra já. Yuri Vini saindo da caverna. Ele consegue abater em cima do Green. Fallen. Se esconde. Um minutinho para trabalhar a fúria. Vini. Fallen. Esperando. Entrar os jogadores da fúria. Toma mais uma Molotov. Acaba não chegando nele. Toma também alguns disparos. Chega o Elige. Pelo certeza. Acabam encaixando os disparos. Yuri Vini aproveita o vacilo da equipe da Liquid. Faz o clã da C4. O Cacerato vai na cobrança. O Stewie que taxa o Cacerato. Vai para o 2x2. E Yuri Júnior. O Arte. Stewie. Sobeleza. Claro, o Cacerato consegue pegar o Naf. Tira um jogador. Só que o Fallenção estava preparado para o descendo do Cacerato. Fallen 3 de kill. Arte. No sexto round. Faz o avanço aqui pela Liga. O Elige tem ali a fresta. E consegue tirar o jogador. Brasileiro. Enquanto o Green tira o Vini. Sobra agora o Júnior e Yuri. Não por muito tempo. O Stewie mata o Júnior. O Yuri foi logo depois. Tinha sumido ali. Para a cabecinha. O Cacerato chega logo depois. Pode encontrar o Elige de costas. Já tem informação. O Galilio já funciona. Mata o Elige. Fallen. Fica na posição agora desfavorável. Fallen mata o Júnior. Conseguindo recuperar a vantagem. Naf se reposiciona. Para cima do Cacerato. Informação da passagem. O Fallenção. Novamente vai abrindo o seu scope. Já tem noção. Rapaz. Deixou ali o ombrio para o Fallen. Defuse Kit. Green. Sobe no bot novamente. Está no 6x1. Júnior. Vai tentar cobrar o Fallen. Green fica com pouquíssima vida. O Júnior finaliza o Green. Fallen agora. Se fica com pouquíssima vida. O Yuri vai chegando com a sua Tec9. Acaba ficando com 12 de vida. Fallen. Tenta o disparo novamente. Não consegue. E Yuri, Cacerato e Arte com pouquíssima vida. Uma HE. Acaba levando todo mundo. Elige. Mata o Cacerato. O post da C4 é executado pela equipe da Fúria. Yuri. Elige. Enquanto o Júnior mata o Fallen. A recuperação da equipe da Fúria é muito boa. Sobrou só o Naf. Outros steps. Tem informação já a Fúria. Vai recuperando. Busca a sniper novamente. O Naf. Erro no scope. Tenta o kick que não encaixa. Vai tomando sanduíche. O Naf fica difícil a vida dele. Tem a USP. Mais isso. Espera os jogadores. Quase pega o time perfeito. Para o bate em cima da Fúria. O Green aproveita para cima do Vini. O Ligitava escondido pela areia. Leva o Yuri também. Leva o Cacerato. Pode escorregar mais um. Green mata o Arte. Olha o setup da Liquid o que faz. Júnior que sobrou. Acaba levando o Stewie. Tira quase todos os jogadores. Nesse avanço pela caverna. A flecha funciona. Mas o Green faz a... Dá a cara. E o Yuri aproveita. Dá muito dano inclusive. Deixa o Yuri com somente dois de vida. O Arte aproveita também. Leva o Elige. Fallen. Cai do tapete. Vou entrar no bomb site. O Júnior vai marcando. Consegue o bote com disparo em cima do verdadeiro. 40 segundos para trabalhar a equipe da Fúria. Tem o Green e o Stewie. O Stewie consegue matar tanto o Yuri quanto o Cacerato. O Green mata o Arte. Deixa somente o Júnior vivo. O Hound era bom para a equipe da Fúria. A Liquid consegue recuperar. Green. Tem a Molotov. 25 segundos para trabalhar a Fúria. O Júnior está com o C4. Pode fazer o Hound. Arte. 500 disparos do Cacerato. Pega o Nath que vinha caindo do janelão. Vai encontrar também o Stewie. Olha o Elige que vai aprontar em cima do Cacerato. Fazer a trade. 1 minuto e 10 para trabalhar a equipe da Fúria. É o 15º round entre Fúria e Liquid. Lembrando que a Liquid ganhou os dois primeiros mapas. Logo depois a Fúria ganhou o terceiro. Stewie avançado. Pega o Vini. Júnior está com a C4. Pode ir de encontro ao Stewie. Mas o Stewie marotado. Pega o Júnior. Enquanto o Fallen pega o Arte. Temos o Yuri ainda. Abrindo a pordeira para tudo que vem para frente. Cacerato. O Grimm já consegue tirar o Cacerato do round. Enquanto o Arte está cravado aqui na senta da van. Arte. Ouve todos os jogadores passarem. Já tem informação do Elige. Enquanto o Stewie captura ali o Arte. Vini. Fallen vai fazer o plant da C4. O Júnior está só esperando. O Vini também está aqui pelo mercado. Esperando algum vacilo da equipe da Liquid. O Elige fica com 3 de vida. Mas se mantém em vivo. Nafe. Pode pegar a passagem do Yuri. Dá a cara. Mas o Yuri aproveita a passagem do Nafe. O Grimm agora. Só o HS para cima do Vini. O Yuri aproveita em cima do Stewie. Round por enquanto é bom pela Liquid. Mas vai aproveitando os espaços. A equipe da Fúria. O Grimm. Faz a passagem do meio. O Arte faz uma boa abertura. Mas o Fallen com a sua. Galil consegue trocar com o Arte. Yuri está pela areia. Aproveita a passagem da Smoke. O Nafe viu. E o Nafe tira também o Yuri. Enquanto o Elige mata o Vini. O Yuri acaba tirando o Fallen. O Júnior tenta o disparo pela Smoke. E o Cacerato vai na cobrança ali. Esperando a passagem dos jogadores da Liquid pelo CT. Tentando tirar mais armamento. Enquanto faz o plant da C4. Temos aí o Stewie fazendo avanço pela Jungle. Cacerá a equipe da Liquid. Um minutinho para trabalhar. Nafe. Aqui pelo Palácio. Tem a Flash. A equipe da Fúria já percebe essa movimentação. Executa já as granadas. Caem as utilitárias. Yuri. Nossa senhora. O Yuri tem os tolhos e esparos. Mas o Fallen estava pertíssimo já. O Stewie ainda com a sua Molotov. Executa o Vini. O Nafe logo depois mata o Arte. Sobrou o Júnior. E o Liquid. Execução da caverna. Vini. Pela cabecinha. Tira o Stewie. Também tira o Fallen. O Júnior com a sua WP. Acaba ficando com 53 de vida. Tem Grimm, Elige e Nafe ainda vivos. Grimm faz a passagem. Mata o Arte. O Elige dá logo à frente. Avança na Smoke. Vini fica ceguíssimo. Não consegue ver os jogadores. Ele vem pela tela do outro do seu companheiro. Enquanto o Cacerato executa o Elige. Vai fazendo o plant da C4. O Grimm mata o Cacerato. Tem Nafe e Grimm contra Yuri, Vini e Júnior. Joga na vantagem agora a Liquid com o plant da C4. Pode ser o round decisivo. O Nafe matou Yuri. Enquanto o Grimm pode fazer a abertura. O Vini troca com o Nafe. O Grimm chega para matar o Vini. É Grimm Júnior. É Grimm Júnior. E o Júnior ganha. Para se coroar aí. O dono da CS Summit. Oito. O Grimm já começa. Em cima do Arte. Júnior. Está cravado com a sua WP. A passagem pode ser pelo Ellen. Enquanto o Vini está marcando. O Elige aproveita o posicionamento do Vini. Consegue mais um para a conta. O Grimm é o único que perde vida pela equipe da Liquid. Ficando com 14 de vida. Mas também consegue adicionar mais um para o seu KDA. O Grimm que vem jogando essa miragem como se não houvesse amanhã. Júnior. Se recupera. Troca de posição. Está pelo CT. Enquanto o Cacerato cai para o rato. A equipe da Liquid está mais direcionada para a caverna. É o Cacerato. Elige. No tapete. Cacerato faz a abertura. Pega o Elige com o grado na mão. O Cacerato tira um pouco de vantagem da equipe americana. Grimm. Cacerato faz a passagem do meio. Yuri. Caem as granadas da Liquid. Tem a Molotov. Faleção espera. Faz a abertura. Caça o WP. Yuri. Troca com o Fallen. Yuri troca também com o Naf e o Stee. Cobra o Yuri. Tem Cacerato e Júnior contra Grimm e Steewee. E é executado pelo Steewee. Fica difícil agora para o Júnior contra dois jogadores jogando de WP. Olha o que faz o Grimm para acabar. 16 pontos para a Liquid. A grande vitoriosa da CS Summit. 8. Torei.